Olá, logo mais a presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em sua primeira visita oficial como presidente eleito. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniela, boa tarde a você e a todos. A visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil faz parte de uma série de reuniões periódicas que vêm sendo realizadas entre autoridades dos dois países. A cooperação entre Brasil e Venezuela inclui áreas, inclui diversas parcerias em áreas como integração produtiva, segurança alimentar, desenvolvimento social e tecnológico e saúde. Os dois países também apoiam iniciativas de cooperação com países do Caribe em áreas como agricultura familiar e desenvolvimento social. Essa visita do presidente Nicolás Maduro também faz parte de uma série de visitas que ele está fazendo aos países do Mercosul. Ele já esteve no Uruguai na terça-feira e ontem na Argentina. Daniele. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.